O programa Gilead Genes está sintonizado com a cidadania porque observa precisamente todos os parâmetros de intervenção e de impacto que os projetos se propõem ter ou que provaram já ter e que estão em evolução. O que é importante é uma ideia, uma boa ideia, uma ideia inovadora. Esta ideia inovadora não tem que passar necessariamente por um projeto de grande envergadura, de grande dimensão. Muitas vezes o que estas ideias inovadoras precisam é de um financiamento que consiga trazer à luz aquilo que é importante naquele projeto e fazer uma prova de conceito. Destes projetos que vêm da sociedade são absolutamente necessários porque não chega desenvolvimento científico se não houver depois um contacto direto e uma guarda avançada, se quisermos, de intervenção social. Uma candidatura deste tipo chega sempre com um conhecimento de terreno que os investidores sociais e quem está nestas empresas a produzir material e a produzir transformação científica não poderia nunca ter, porque são braços avançados, porque são olhos dentro da comunidade, dentro de forma como a comunidade reage. É um programa que capacita precisamente esta terra de interatividade entre o Estado e a sociedade civil, porque estando articulado com as respostas da saúde social e da saúde patenteada pelo Estado, é seguro nesse campo, mas é também atento às suas respostas sociais e a quem conhece de facto, é o objeto da nossa intervenção e o objeto também da intervenção científica, que são as pessoas. Uma bolsa da Gilead Sciences pode ser a diferença entre fazer e não fazer. E fazer e não fazer tem um impacto muito maior do que só aquela associação, aquele grupo comunitário, aquela IPSS, poder ou não fazer um projeto novo. Quem fica verdadeiramente lesado, se o programa não for financiado, é a população a que ele se destina. O programa Gilead Gentes assume um papel fundamental no estímulo à investigação que é feita em Portugal, a investigação científica. Não tanto pelo valor do prêmio que está associado ao programa, mas essencialmente pelo sinal e pela mensagem que transmite à comunidade científica de que há uma responsabilidade e um sentido de missão das empresas ligadas à saúde, no sentido de promover e estimular a inovação académica e a inovação em projetos ligados à comunidade. As bolsas atribuídas no programa Gilead Sciences vão permitir, e isso não é frequente encontrar, que eu faça projetos originais, genuínos, cientificamente muito interessantes, em termos de prova de princípio, prova de conceito, e que isso depois possa servir, aí sim, como base para estruturar um projeto de maior dimensão, com muito mais segurança. O que nós temos visto é que pelo menos 50% destes projetos já têm um nível de maturidade muito interessante, e um nível de proximidade, não digo para o mercado, mas para os ensaios de validação clínica, que já é efetivamente muito, muito interessante. E por isso acho que o próprio cariz do programa Gilead Sciences estimula os investigadores também a saírem um bocadinho da caixa, pensarem na sua investigação como forma de capitalizá-la para o benefício do doente, o benefício da saúde e o benefício da inovação em saúde. O mais importante é que esse sentido de missão na promoção da inovação em saúde em Portugal, e da investigação de traslação, terá obrigatoriamente que passar por estes dois eixos, que é o eixo da academia, da investigação académica, e da investigação feita ao nível da comunidade. Legenda Adriana Zanotto